vamos embora, vou continuar aqui com os vídeos GTA San Andreas CJ gordinho na área vamo ali, 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 vamo ali veja, veja, veja quem está aqui, ele está correndo, cara o que você fez de voltar na seta? eu te disse isso, mano tua palavra não significa mal por aqui vamo ali, mano, dê-me um descanso nós temos que ir a frente da corda vamo ali, CJ deixe-los saber que você está de voltar na seta Os irmãos Johnson estão jogando de novo. Pegue essa pintura e ele vai pegar a coisa. Começa com o nosso set primeiro. Depois de tudo, eu vou pegar toda a caixa. Não se preocupe agora, fã, cara. Vamos jogar. Vamos ver o que você tem, pôr-chop. Ei, espere! Ah, não é uma moral. Oh, desculpe-se, pequeno homem. Vamos lá. Isso foi difícil. Você quer conduzir? Sim, com certeza. É um pichador, velho. Eita, escória aí, velho. Bora lá vandalizar, bora. Bora pichar uns muros. Troca. E essa KDS? BST? Que isso? Isso é das minhas. É o Drift, é o Drift. Apenas para os pichadores como eu em contato. Tem mais dois pichadores em contato. Você vai pegar eles e eu vou continuar o motor. Apenas para os pichadores. E você vai ver isso aqui. Vai vir atrás de mim. Vem cá perto, não tem polícia aqui. Vem cá. Já? Não é isso? Eu espero que não tenha polícia aqui, velho. Isso aqui é a área dos balas, hein? Isso pode dar um problemão pra mim, porra. Eu já tô ligeiro. Tem uma contenção aqui, velho. Qualquer coisa... Qualquer coisa eu vou meter o pé, velho. A polícia ali atrás do bandido já, ó. Tá bem que eu não vi o pichando, hein? Já pensou se vê? Eu não ia conseguir correr, não, velho. O gordo não corre? Que isso, peraí. Bora tirar a música, vamos? Vai desligado. O carro aqui tá molenga, velho. Tá balançando pro lado de pôs. O carro tá assim, ó. Tá colhendo, velho. Cadê esse aqui? Não, né? É um crime, isso aqui é um crime, porra. Ó, o nome tipo do gang tá ali. Não me viro. Ih, tem uns dois caras aqui, hein? A 12 vai cantar, hein, meu queridão. A 12 vai cantar agora. Ô, mano, eu vou chegar a meter no bala. Eu vou chegar a meter no bala já, velho. O que do f***? Tem uma no cu. Tem uma no cu. Ó, o Johnson na parada. Fugiu. Ah, esses caras estavam esperando já, não é possível, cara. Uma viatura e uma moto. Estava esperando. É impossível ele ter chegado tão rápido. Ele já tava ali, velho. Estava esperando a fazer alguma caga. O cara não corre, velho. Ô, porra do desgraçado. Corre, cara. Ele não corre, mano. Vou ter que... Vou ter que emagrecer ele, cara. Correu 10 segundos e já cansou. Bora. Pula ali e pula. Caraca, eu arrastei o carro, velho. Foi aquilo mesmo que eu vi. Apropelei. Passo por cima mesmo. Seguindo com a nossa canção. Não. Ridin' a bike, ain't it, boy? É, tudo vem de novo. Como você está fazendo no fete? Eu meio chato, sabe. Crash tirou todo o meu papel, cara. Me deixou com nada mais pequeno. Aqui, dê-me uma cerveja ou algo. Eu vou te encontrar. O cara olhando para a mulherzinha passando de lá. Que isso, meu Deus. Será que você não tem cabelo? Precisa de um cabelinho aí, porra. Dá uns pro chão. Obrigado, hein. Clásico, curte.